As aulas de teatro podem ser muito benéficas para as crianças durante o período de desenvolvimento intelectual, emocional, motor e social. No vídeo de hoje, vamos te mostrar que essa prática pode contribuir até para o aprendizado de inglês. Confira esse e outros benefícios! Aumenta a confiança O teatro trabalha diretamente com o sentimento de confiança da criança. Afinal, esse é um momento em que ela se expõe diante de outras pessoas. Com o tempo, a autoconfiança aumenta e essa característica pode ser notada em outras atividades do dia a dia, como falar um novo idioma. Estimula a memória Decorar as marcações de uma peça e as falas de um personagem exige uma boa memória, que também é muito treinada nas práticas teatrais. Melhora a pronúncia Entre os exercícios que os alunos de teatro fazem nos treinamentos, aqueles voltados à pronúncia e à dicção são fundamentais, já que a fala tem destaque nas peças. Mas e o inglês? Todos esses benefícios, somados a tantos outros, como o despertar da criatividade, da imaginação e do raciocínio lógico, contribuem para o aprendizado de inglês mais fácil e eficiente, pois a criança aprende melhor a forma mais clara de dizer as palavras, memoriza melhor os conceitos e o vocabulário e consegue criar uma linha de pensamento em inglês. Algumas palavras em inglês Falando em vocabulário, que tal conferir algumas palavras em inglês relacionadas a teatro? Theater Play Actor Actress Costume Performance Scenery Audience Lines Rehearsal Legal saber um pouco mais sobre as vantagens de fazer aulas de teatro durante a infância, não é mesmo? O vídeo de hoje está chegando ao final. A gente se vê no próximo. Bye! Tchau!